Papo de rua! Acunha, menina! Ei, meu amigo, minha amiga! Eu sei que tu vai reclamar, né, Tonho? Eu tô com o orçamento apertado, cheio de conta pra pagar e com compra pra fazer. Eu sei, eu sei. Eu também tô assim. Mas a dica é dar uma passadinha da casa financeira do Parque Moscoso e conversar com a gerente Fernanda. Faça o seu empréstimo pessoal da casa, você já sai de lá com dinheiro na mão e na hora, sem complicação, e pode usar do jeito que você quiser. É isso mesmo! Fazer compras e se organizar pro completo é com a da casa financeira. Tá todo mundo lá de portas abertas esperando você na da casa financeira do Parque Moscoso. Olha, empréstimo pessoal é da casa! Mais crédito, mais confiança. Olha o papo de rua hoje. Cadê o convidado do papo de rua, cara? Por que os convidados estão chegando todo atrasado hoje, hein, Letícia? Cadê o convidado de hoje? Tá onde? Eu cheguei, cheguei aqui, ó. É eu! É eu, beleza? É eu! Sabe por que eu cheguei atrasado? Porque o pneu da minha lancha furou, rapaz! Ah, tá! Opa, dá pra sentar não, rapaz? Não senta aí não, vai quebrar o banco, rapaz! Cruz prego! Pode sentar aqui não, senhor? Não, 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 não tem problema, pode sentar. Beleza! Senta aí, senta aí, vai, senta aí. Espoleta! Beleza! Tudo legal, cara? Let's go! Espoleta é o único palhaço que tem o circo sem lona. É o circo sem lona! Como é o circo sem lona? O circo sem lona é... Sem lona! É sem lona! Tá aqui uma pergunta imbecil dessa! Não sei! É o circo sem lona. O circo sem lona é o seguinte, que existem artistas que têm lona, que é o circo... E os outros que não tem lona, pronto. E os que não tem lona, né? Então eu levo o espetáculo para ginásio de esportes e nós apresentamos nas cidades do interiores, né? Montamos o circo dentro do ginásio. Vocês fazem na escola mesmo, juntam a galera toda indo no ginásio da escola e tudo. Isso, nós temos um projeto durante a semana, é o projeto Circo Escola. É o projeto Circo Escola, no qual nós levamos, é claro, a gente fala com a diretora, conversa, faz a divulgação e depois nós vamos levar o circo para dentro da escola. Por que foi criado esse projeto? Porque o circo tradicional, Tonho, é muito caro, né? Quem tem dois, três filhinhos, fica caro levar lá. Além da pipoca, além da combustível, além de tudo. Então, na escola não, só paga só o valor do ingresso. E a criançada assiste o circo lesgal! Que demais! E aí a galera se diverte nesse negócio. Aí se diverte à vontade, né? A valer! E as palhaçadas do Espoleta que o pessoal mais gosta. É, a garotada gosta muito. Eu faço um monte de palhaçada, palha cozida, palha frita. É igual essa piadinha que você falou que furou o pneu da lancha. Qual é a lancha que é sua ali, Espoleta? A minha lancha é aquela lá, ó. Aquela lá, parecendo uma carroça, rapaz. Aquela lá. Assim. Lesgal, né? Espoleta, e a escola que quiser contratar você para ir lá fazer o Circo Sem Lona na escola, liga para onde, entra em contato no Facebook, é? É, no palhaço book. É palhaço espoleta ponto da Silva. Meu nariz tem alguma coisa? Meu nariz. A mosca tá... Eu achei que tava cagado que a mosca tá gozando em cima. É porque tem muita palhaçada. Então, é... O palhaço book meu é palhaço espoleta ponto da Silva. Ou se não, meu site, o www.palhaçoespoleta ponto com. Aê, conheça mais o trabalho do Espoleta. Leve, valorize o Circo, porque o Circo vai mudar muito mais a cabeça do seu filho, pra melhor, do que esse negócio de ficar caçando pokémon. Pokémon. Eu tenho celular também. Eu tenho celular. Eu perguntei. Eu tenho celular. Você perguntou o número do celular dele aqui? Mas eu tenho celular. Aqui, aqui meu celular aqui. Aqui meu celular aqui. Meu celular. Eu tenho celular aqui. Você também tem celular? Você não tem celular, não? Eu tenho, porque esse negócio aqui tem que ter o selo. Se não tiver o selo... Rapaz... A gente tá lascado. Você não tem celular, não? Cruz prego. Isso sem selo não funciona. Não funciona, não. Eu só tiro o selo quando eu sento no vaso. É cruz prego. Espoleta, o nosso palhaço maravilhoso. Palhaço Espoleta. O celular tá tocando, Espoleta. Olha meu celular. A música é de Circo, ó. Tá vendo? A música é de Circo. Alguém tá ligando pra você. Ele tá ligando na hora aí. Oi, oi, oi. Alô. Tá vendo? Na hora aí, ó. Alô. Espoleta? Rapaz, você não soube o que aconteceu com ele, não? Soube, não? Não, não vou nem te falar, visse. É. Virou? Virou? Virei, não. Virou, virou, virou. Não, virou pro outro lado. É isso mesmo, é? Não. Não é isso que você tá pensando. Ei, Espoleta, é teu irmão. Ele virou gay? Eu digo, não, é não. Ele virou a lancha dele que o pneu furou. O pneu da minha lancha. Valeu, Espoleta. Abraço pra tu. Ah, beleza. Tchau, tchau, tchau. E... E... Tchau, tchau, tchau.